Olá, famílias! Esse é mais um episódio do nosso podcast Mãe Também Pode. Esse podcast tem o intuito de trazer conversa, informação e clareza sobre temas que são pouco falados na maternidade, para mostrar que a mulher, além de mãe, pode continuar sendo filha, amiga, esposa, executiva, empresária, mas principalmente feliz. Aqui a gente quer mostrar que a mãe também pode, o que ela quiser. E hoje vamos de papo virtual novamente, a Renata, nossa convidada, mora nos Estados Unidos, mas a pauta que a gente vai falar aqui hoje é tão importante que a gente achou que mesmo a distância valia a pena trazê-la. Hoje a gente vai receber a Renata Ambrósio, que é mãe do John, que não tem nem dois meses ainda, faz dois meses esse mês, né, Rê? Então a Rê está vendo agora o comecinho do seu puerperim, né? Então fiquei muito grata por ela, né, a topar ouvir conversar com a gente nesse momento em que as emoções estão ali tão latentes, né, nesse comecinho de maternidade. E meu convite para a Rê veio a partir de um post que você fez, né, nas suas redes sociais, que se você permitir, eu gostaria de ler aqui para a nossa audiência, que ele falava mais ou menos assim. Nunca na vida eu pensei que estaria às oito e meia da manhã, de banho tomado, cabelo lavado, tomando meu cafezinho e escutando minha música favorita enquanto meu recém-nascido tira a sua primeira soneca do dia. Nunca pensei que poderia encontrar tanta felicidade e realização nesse momento tão no comecinho. Uma enfermeira disse para mim para eu parar de procurar sobre o porpério no YouTube e que a maioria dos casos está tudo certo. Tão certo que as pessoas não acham que tem motivo de ir contar coisas na internet. Então fica aqui a minha contribuição. O porpério pode ser leve, lindo e feliz. E eu me emocionei muito com esse relato da Rê porque a gente acredita muito aqui na importância de dividir histórias positivas de maternidade também, né. É possível ter uma maternidade com mais leveza também. Por isso é que eu fico muito, muito grata à Rê pela sua participação aqui hoje com a gente. Ai, eu que agradeço, Tati. É um prazer participar hoje. E eu lembro muito o dia que eu escrevi esse post, assim, o coração estava grande, feliz, assim. E eu lembrei muito de quando eu estava grávida e aquele nervoso, né. Mãe de primeira viagem, a gente não consegue nem imaginar, né. A gente tenta imaginar, mas não tem como se balizar, né. Dentro da cabeça. E tudo que eu vi eram, assim, histórias muito difíceis, assim. Aí você fica... Me preparo para o pior ou me permite sonhar? O que eu faço aqui? E de repente, assim, lógico, né. Existe todo o cansaço, noite picada, né. Todos os desafios, mas conseguir enxergar tudo isso com um olhar positivo, assim, sabe. Conseguir fazer isso, sabe. Me sentir feliz. Eu não estava esperando, sabe. E eu queria passar isso para colegas, amigas, enfim. Que, olha, se você está grávida, pode... Você pode ficar feliz depois, né. Você não necessariamente vai ter um baby blues, vai entrar em depressão pós-parto. Não é regra. Você pode... Você pode estar cansada, mas está feliz. Não é porque é leve que não significa que a gente tem desafios também, né. Obrigada. Você está por aí, você contando um pouquinho de como é que você adaptou a sua rotina e a do seu marido para a chegada do John. Olha, é... O primeiro... Eu acho que essa foi uma das minhas... Das coisas que eu acertei, assim, que realmente contribuíram para essa experiência positiva que eu estou tendo. Assim que a gente chega da maternidade, é uma loucura, né. Você chega, você olha, assim, né, para o seu marido e agora, né, que a gente faz. Falou hoje por esse bebezinho aqui. Meu Deus, meu Deus. Quem liberou? Quem deixou? Quem deixou acontecer? Mas... E assim, eu vou... Eu chamo o meu filho, ele tem um apelido que é Damasquinho, porque o nome dele é John Damascus e o meu marido também chama John. Então, para não confundir, quando eu falar Damasquinho, eu estou falando do bebê, tá, gente? O John, meu marido, ele só tinha cinco dias úteis de licença paternidade. E como eu comecei a ter algumas contrações no domingo, a gente achou que segunda-feira a gente teria aqui para a maternidade, segunda ele já tirou, ou já começou. Só que eu só fui na terça, entendeu? Na terça, o bebê nasceu na quarta só. Voltamos para a casa na sexta, ou seja, sexta-feira já era o último dia dele. Passou o final de semana, na outra segunda, ele já tinha que voltar a trabalhar. Então, assim, só para vocês entenderem, a gente chegou na sexta-feira e aquele misto de... Parece que você está meio fora do ar, assim, sabe? Nada, né? É muita adrenalina. Quando você sai do hospital, parece que, de repente, você está na... Entrou... Você está contentando. É, você está entendendo, né? É que isso é real, sabe? E de cara, eu coloquei o Damasquinho no Moisés, no nosso quarto. E não foi algo que deu muito certo para a gente, assim, foi muito... Eu não conseguia dormir. Nada. Além do bebê chorando, de fome, eu não conseguia dormir, porque... Não sei se é só o meu filho, mas acho que, em geral, o recém-nascido, ele tem um sono muito agitado, e ele chora dormindo, e ele faz barulho, e a gente acabava acordando... Qualquer respiração mais forte dele ali, E você já acordava, né? Gente, acordava, e às vezes a gente acordava ele. Eu lembro de um dia que ele deu uma choradinha ali, dormindo, e aí o John foi falar, tipo, tentar acalmar ele, e aí ele acordou no susto, começou a chorar mais, e aí que a gente percebeu que muito do chorinho que a gente ouvia era ele dormindo, na verdade. E ele... Exatamente. E aí o que aconteceu? Eu e o John, naquele final de semana, a gente estava meio zumbi, assim, porque o... Ele... O... O Damascinho, ele dormia muito bem durante o dia, principalmente de manhã, assim, era... Nossa Senhora! Soneca atrás de soneca, mas de noite, era quase toda hora, acordando, com fome e tal, então estavam dois zumbis. E aí eu lembro que na segunda-feira ele foi trabalhar, né, o John, e ele estava muito cansado. E... E ele então... Ele sai para trabalhar às cinco e pouco da manhã, tem um trabalho muito... Que demanda muito dele fisicamente. Quando ele chegou na... Na segunda-feira, à noite, e era bem a hora ali que o Damascinho começava a ficar meio irritado, que ele ficava o dia inteiro tranquilo que eu chegava no final da tarde, começava a ficar meio irritado. A bruta, né? Que é o... Exato. Tá mais incomodado. E aí ele chegou super... Não tinha dormido. Trabalhou o dia inteiro. Chegou o bebê irritado e tal. E aí eu vi aquilo e falei assim... Eu tenho que ser prática, né? Então, no momento, temos três problemas. Um bebê que não sabe que noite é noite, que noite tem que dormir. Uma mãe cansada e um pai cansado. Se eu tirar o Moisés do quarto, eu resolvo o problema do pai cansado. Depois eu penso em outros problemas. Vamos por blocos, assim, né? E aí eu tirei o damasquinho do quarto e foi a melhor coisa que eu fiz. Porque assim que eu tirei ele do quarto, o John voltou a dormir. O John voltando a dormir, ele pode cuidar de mim. Eu lembro que eu virei para ele e falei, olha, o damasquinho, o nosso bebê, precisa de mim. E ele me tem 100%, né? Eu não estou trabalhando. Mas eu preciso de você. Então, vamos fazer assim, sabe? Eu cuido do damasquinho, você cuida de mim. E deu muito certo, né? O John, meu marido, eu dei muita sorte também, porque ele sempre foi responsável por cozinhar aqui em casa. Então, ele já fazia o nosso jantar. A gente sabe o quanto que cozinhar, acho que é uma das coisas que mais tomam tempo da gente. Então, ter dentro de casa o meu parceiro fazendo isso, é lógico, porque ajuda muito. Mas também, assim, com outras questões da casa, e acho que mais do que isso, mais do que a parte prática, a parte emocional. Porque se ele está bem, se ele está dormindo, se ele não está na exaustão, quando eu estou mal, ele pode olhar para mim e falar assim, calma, vai passar, é rapidinho. Porque ele está bem, a gente não consegue dar o que a gente não tem. Então, se ele também está mal, e sem dormir, ele não consegue passar essa certeza para mim. Então, eu acho que tirar o damasquinho do meu quarto foi a melhor coisa que eu podia ter feito, de verdade. Ele ficou três dias, e assim, no dia seguinte que eu tirei ele, eu já vi a diferença. Eu acho que é um ponto muito legal, né, Rê? Que é a mãe conseguir observar, a família conseguir observar aquilo que funciona para a dinâmica de vocês. Quais são as questões que vocês estão enfrentando ali? Porque muitas vezes a gente se apega a um conselho que veio do pediatra, do livro, do YouTube. Mas assim, isso está funcionando, né? Para a rotina de vocês. Então, acho que é muito legal sempre conseguir ter esse olhar de, assim, o que é que funciona para a minha família, né? Como é que eu adequo aqui essa rotina para que todo mundo esteja na sua melhor versão ali, né? Para esse lugar. Exatamente. Foi isso que eu fiz. E aí, a primeira semana foi uma semana de realmente de eu estar prestando atenção, né? Então, eu acordava muito durante a noite, assim, muito mesmo. Eu lembro que... Eu não lembro se foi o segundo ou o terceiro dia. Eu cheguei a chorar, porque ele chorava tanto. E eu já tinha trocado, eu já tinha amamentado. Sei lá por que ele está chorando, né? E eu lembro que... E aí, o John também me falou uma coisa que acho que também é uma das coisas que realmente me ajudou e me ajuda até hoje. Que ele falou assim, olha, ele está alimentado. Ele está limpo e ele está em um lugar seguro. Respira. Respira. Porque qualquer... É lógico, o bebê não me chora. Ele sempre tem um motivo para chorar, né? que seja a saudade, né? Mas a gente tem que ter uma ordem, uma hierarquia, né? Então, assim, se ele está alimentado, se ele está limpo, se ele está em um lugar seguro, qualquer necessidade que ele está tendo ali é secundário, né? A gente tem que ter... A mãe tem que ter essa ordem, porque se a gente for desesperar, em cada momento que o bebê está chorando, se a gente for desesperar, vai ser um negócio complicado. Esquece que é difícil para o bebê nascer também, né? Exato, exato. Tudo é louco. Cozinada, né? Quentinho, aquecido, confortável, acolhido, com a comida chegando. De repente, ele está aqui fora, né? Frio, tem ele que se esforçar para comer, para mamar, ele não sabe mais onde é que ele está. Tem um processo dele também, né? Se adaptar a esse mundo. Exato. E os bebês, eles já vêm com um temperamento, assim, deles, né? E o meu filho, ele já veio, assim, com um temperamento, assim, tipo... Eu sei o que eu quero, eu sei o que eu não quero, sabe? E eu acho que deve ser muito difícil para ele não conseguir comunicar. Então, assim, às vezes ele está com uma coceira no pé e eu estou lá achando que ele está com frio, sabe? A gente responde do jeito que a gente acha, né? Que dá. Mas, né, às vezes você percebe que o bebê está ali meio irritado e tem uma frustração do bebê de não conseguir te passar, assim, conforme ele vai crescendo e o olhar dele vai focando, assim, às vezes eu vejo ele olhando para mim e eu vejo uma frustração dele de não conseguir dizer que eu não estou entendendo. E você fica, poxa, mas a gente tenta, mas... mas eu acho que esse entender, esse... hierarquizar as necessidades do bebê, mas lembrando, para você conseguir ficar tranquila, você tem que colocar seu bebê num lugar seguro. Se você colocar o bebê no berço e aí tem cobertor, tem não sei o quê, você nunca vai ficar tranquila. Todo o choro do bebê, será que está sufocando? Então, assim, coloca o bebê num lugar seguro para você ter esse momento de... Tá, deixa eu respirar, deixa eu ir no banheiro, deixa eu me dar cinco minutos aqui e voltar ao meu centro, né, e acudir o bebê. Porque durante o dia, pelo menos para mim, é muito tranquilo, né, agora de noite e eu... Nossa, eu vazava muito leite e aqui eu estou no meio do inverno. Ele nasceu no ápice do inverno e aqui o leite escorria por mim e aí molhava minha roupa inteira porque eu só consigo usar aquele absorvente quando eu estou com sutiã. De noite eu estou sem sutiã e aí vazava e molhava a camisola e eu tremia de frio, eu não sabia o que fazer. Assim, eu contando aqui a história, o pessoal está falando mas como assim a história da Renata é positiva, né, gente? Mas... Não dá rápido, né? Isso não é que não tem desafios, né? Pode ser positiva, você pode estar vivendo esse perpétuo de uma forma leve, mas os desafios, eles existem, né, para todo mundo, né? Exatamente. E esse período mais difícil foi a primeira semana porque eu lembro que eu... Chegou o final da... Chegou... Ele completou uma semana que ele estava em casa, a gente foi no pediatra, viu que ele estava recuperando peso, estava crescendo, estava tudo bem. Quando eu voltei para casa, eu falei assim, tá, agora eu preciso colocar uma... Colocar a ordem em casa, né? Colocar uma rotina porque não tem condições da gente fazer do jeito que está porque eu sabia que o problema... Ele não tinha um problema de dormir, muito pelo contrário. Durante o dia, ele às vezes dormia mais de três horas, tinha que acordar o menino para amamentar, mas ele estava trocado. Então, assim, ele precisava da minha ajuda como mãe para ensinar ele o que era dia, o que era dia, o que era noite, colocar os horários, né? Então, eu peguei o final de semana e eu lembro que eu assisti vídeo, é... Gente, eu fiz o cartão da biblioteca para conseguir alugar livro ali, e-book, para poder ler os livros todos, assim, você tem que comprar tudo, né? Porque eu não sei o que é bom, o que é ruim, alugar os livros. Isso é uma ótima dica, não sei se no Brasil tem isso também, mas eu alugava os livros, assim, pelo celular. e fui tirando, e fui... Eu fui tirando o que eu achava legal de cada fonte. E a sua própria teoria, né? Ali no dia... Exatamente. Até porque ele era muito pequenininho, então não tinha uma rotina, assim, exata que eu podia colocar ele. mal que não tenha mesmo, né? Vocês ainda estão, né? De muita adaptação, de muita observação, então eu acho que, é claro, é importante você ir determinando esses tempos e movimentos, porque essa rotina vai se encaixando, mas sem se cobrar que essa rotina no dia 1 ela já esteja estabelecida. Ah, né? Vocês ainda estão se conhecendo, né? Se reconhecendo nas necessidades. Então, é importante também entender esse tempo, né? Que as coisas levam para se ajeitar. Exatamente. E aí eu fui colocando, né? Criando hábitos, assim. Então, eu cortei o, como falam, o cochilo dele durante o dia em duas horas. Aí eu acordava ele e já levava para mamar, porque ele também dormia muito enquanto ele mamava, então ele não mamava inteiro. Aí acho que durante... Mas como ele gostava de dormir durante o dia, o que acontecia? No final, quando chegava a noite, ele não tinha mamado o suficiente para conseguir dormir bem à noite, porque ele... Porque... Como ele estava, assim... Como se ele estivesse tomando lanche, né? Não estava fazendo a refeição completa, só que ele gostava de dormir durante o dia. Então, ele dormia mesmo assim. E aí eu acho que no final do dia ele estava com fome acumulada, tadinha. Então, assim, coisinhas pequenas, né? Então, eu coloquei assim, não, durante o dia cochilo duas horas, tentar fazer com que ele ama a mente mais acordadinho. Enfim, aí, como coisinhas, assim, que a gente vai pegando cada semana, você vai pegando e tal. E, assim, eu lembro que na segunda semana ele já tinha passado a dormir três horas, né? Diretas à noite. Então, sei lá, se eu colocasse... Se ele... Se eu fosse para a cama às dez da manhã, ele ia acordar às uma da manhã, depois às quatro da manhã, e ao outro horário que ele acordasse já era dia. Então, na verdade mesmo, eu sentia que ele estava acordando uma e quatro da manhã, duas vezes só. Então, já foi uma diferença que eu já virei pessoa de novo, né? Eu vou assim, gente, eu já... E aí, eu sentia, era uma energia, assim, eu falo assim, gente, eu já posso voltar a trabalhar, né? Eu fiquei tão animada com aquilo que eu falei assim, gente, já está maravilhoso, eu descobri tudo. E aí, a gente vai descobrindo que na maternidade é dois passos para frente e um passo para trás. Dois passos... Nada se mantém, nada se mantém. Mas foi isso, eu acho que... Eu não alonguei muito essa resposta, mas o principal foi descobrir o que funcionava para mim e para o John, aliviar para o John, porque, afinal, ele não poderia amamentar o bebê à noite, então não fazia sentido ele ficar acordando, ele cuidar de mim e eu, assim que eu tive a bandeira verde ali, digamos ali, do médico, que o bebê estava se alimentando bem e crescendo, eu foquei em tentar ensinar a ele o que era a noite e o que era o dia. Acho que foi esse o principal que fez com que eu voltasse a ter uma rotina mais ou menos normal, assim. E a minha segunda pergunta, acho que a gente acabou respondendo aqui na primeira, já que era como tinha sido um pouco desse primeiro mês, mas eu ia complementar ela te perguntando o que que te surpreendeu no seu purpério? Em que momento você olhou e falou epá, isso aqui está um pouquinho diferente daquilo que eu tinha imaginado para esse momento? Nossa, foram algumas coisas. Eu acho que, eu lembro que eu falava muito, assim, antes dele nascer, que eu estava preparada para ele acordar várias vezes da noite, que eu não tinha problema com isso, todo mundo sabe que o bebê chora, você se levanta e tem que fazer, mas eu não tinha noção que o problema não era o acordar à noite, o problema era fazer o bebê voltar a dormir. Então, eu não estava muito tempo acordado à noite porque ele estava acordando toda hora, dependendo da noite ainda fazia, mas a parte mais desesperadora era quando você já tinha acordado, você já tinha amamentado, você já tinha trocado ele e ele não voltava a dormir. E aí, isso era o desesperador, porque aí, você não sabe, você volta, você volta para a cama depois de meia hora, depois de uma hora, depois de duas, é roleta russa. E aí, e aí, naquela primeira semana, eu lembro que eu ia dormir e eu sentia um, quase que uma angústia, um sentimento de ansiedade. eu tenho um, eu luto com a ansiedade assim, desde sempre, desde antes de engravidar, enfim, e o sentimento de não saber quando que eu ia acordar, quantas vezes eu ia acordar, se o bebê ia voltar a dormir ou não, me gerava uma angústia, assim, eu lembro que eu deitava na cama e eu pensava assim, vale a pena eu dormir? Porque vai que ele vai acordar em cinco minutos. E não sei o quê, então assim, não saber, assim, parecia que o dia eu sabia o que esperava, né? Exatamente. Eu sabia o que esperava durante o dia, mas eu não sabia da noite, então, eu acho que foi um grande choque pra mim, assim, eu achava que ia ser tranquilo pra mim acordar várias vezes, mas o difícil mesmo era não saber quanto tempo, que cada, essa vez que eu ia estar acordada, quanto que ia durar, né? Se o bebê ia chorar muito, não. Eu não tinha noção que o choro do bebê ia me deixar tão, assim, transtornado, assim, no começo, assim, é um negócio meio desesperador, assim. Você não sabe o que está acontecendo, e aí eu acho que é o nosso lado mais instintivo mesmo, né? É o nosso lado mais limífero mesmo, né? De você como mãe estar ali querendo resolver um problema que você não sabe qual é, né? Eu acho que isso te coloca numa situação de vulnerabilidade que a gente não enfrentou em outros momentos da vida, né? Eu acho que isso, eu acho que as coisas que me surpreenderam mais tanto na gravidez quanto depois do bebê nascer, foram exatamente essas questões que são biológicas, instintivas, que são coisas que você não consegue imaginar antes, né? então eu tive também muita, tenho até agora, uma coisa de uma proteção com ele, assim, sabe? Então, às vezes, assim, as pessoas vêm visitar e querem segurar e você parece que você não consegue relaxar, você fica até com dor na coluna, você fica tão tensa enquanto outra pessoa está segurando sem bebê. não imagina, né? Não, né? Enfim, não vai saber. Mas é isso, é o nosso lado mais animal, né? Nossa, e aí você fica assim, eu acho que é isso, assim, porque só passando para você saber como que o seu corpo, como que você, o seu instinto vai aflorar para que lado, né? E não tem como, você ouve histórias de outras mulheres, mas cada história é uma, né? Então, eu acho que para quem gosta de ter o controle da situação, eu vou te dizer que a maternidade é um pouquinho desafiadora. Para quem gosta de saber como que as coisas vão ser, é um pouquinho, é uma surpresa por dia, assim, mas, mas vale a pena, assim, a gente vai encontrando felicidade na surpresa, assim, a gente vai, porque é, ai, é tão, né? É uma pessoa, né? É uma alma nova que chegou, é uma personalidade, é um temperamento para você conhecer e descobrir, é uma personalidade, e quando você começa a perceber que é o mesmo bebê que estava na sua barriga, né? Que eu tive esse momento de ter que fazer a conexão, eu lembro que lá na maternidade eu ficava, gente, o bebê que eu amei por dez meses é ele, né? Então, você tem que se conectar ali, mas aí, quando você traz ele para casa e você vê ele se mexendo e tal, você fala, gente, igualzinho era no ultrassom, sabe? Ele tem um temperamento, ele tem a personalidade, já, e é tão gostoso, né? Eu acho que é isso, assim, você focar ali no bebê, assim, na criança, na pessoa que chegou, assim, e às vezes te tira, talvez você soe meio estranho, assim, mas sair um pouquinho do centro da narrativa, porque quando você está no centro, você acaba olhando muito para o bom e para o ruim, né? Só que o ruim ali do começo da maternidade, você precisa passar, né? A parte difícil, desafiadora, todo mundo tem que passar. Então, às vezes, você focar um pouquinho mais no bebê, ali no comecinho, no conhecer ele, ajuda um pouquinho, porque aí você passa para ela aquele comecinho, sem prestar muita atenção, e de repente você fala, nossa, passei, sabe? Já foi. Isso, e passa mesmo. E acho que você trouxe aqui um pouquinho também, dos desafios, mas para você, qual foi o principal desafio agora? Foi essa privação de sono, essa falta de controle? Olha, eu acho que a parte mais difícil, na verdade, para mim, e tem sido desde a gravidez, é o lidar com as outras pessoas. É muita invasão, é muito palpite, e assim, eu já sou naturalmente uma pessoa mais reservada, né? E foi muito difícil, assim, porque do lado da minha família, ele é o primeiro neto, o primeiro sobrinho, né? Então, as pessoas querem participar ali junto, mas eu tinha uma, eu tinha uma necessidade biológica, quase, de me retrair, assim, de viver aquele negócio numa bolinha, sabe? E foi muito difícil, porque durante a gravidez, as coisas já começam meio que sair um pouco do seu controle, né? Então, você, as pessoas têm uma preferência pelo sexo, as pessoas têm uma preferência pelo nome, e elas começam a invadir ali o seu momento, e por mais que venha de um local de afeto, elas querem participar e tal, é muito difícil, porque você e o bebê ali naquele começo, vocês são um só, né? Ele está no seu corpo, e você está, e o seu amor ali, a sua preocupação não é só com o nome, o apelido, se tem chapéuzinho, se tem a luvinha, se tem a meinha, você pensa em tudo, você, eu fiz um seguro de vida, Porque, meu, aquele pensamento, se eu morrer no parque, ele tem que estar bem, né? Você começa a pensar na formação espiritual do bebê, na formação humana, que abordagem educacional, eu vou adotar com essa... Então, você tem tantos pensamentos tão maiores que às vezes me incomodava as pessoas meio que me enchendo o saco com coisinha pequena, porque eu falava assim, gente, eu estou pensando em coisas tão maiores, eu estou pensando em questão financeira, espiritual, no casamento, e as pessoas ali com... Meu, você já lavou a roupa do bebê? Você lavou a mão aquilo? Fez aquilo ali? E você falou, gente, não batia, sabe? as coisas? E eu tinha muita dificuldade... Exatamente, eu tinha muita dificuldade em gerenciar a expectativa das outras pessoas, assim, não imaginava, assim, me pegou de surpresa essa questão, assim, e eu... E aí, logo no começo, eu comecei a perceber isso nas pessoas e eu comecei a me... me preservar mais, assim, sabe? eu comecei a controlar as informações que eu passava, o que eu estava me sentindo insegura, ficava entre eu e meu marido só, não falava para as pessoas, porque eu sentia que ficava mais difícil ainda, com tanto de palpite, o tanto de histórico, e aí as pessoas às vezes têm histórias ruins para contar e você não está preparada para ouvir as histórias ruins, então a parte mais difícil da gravidez e agora também do porpério é lidar com as outras pessoas, realmente. Não, e aí é um super desafio mesmo, né? Porque você entendendo essa nova dinâmica familiar, né? Quem é você, enfim, conhecendo o bebê, estabelecendo essa nova, esse novo relacionamento entre você e o seu marido, então são muitas coisas para serem, ali delimitadas nesse momento, né? Então é natural que a gente tenha esse sentimento também. Agora, eu queria falar um pouquinho também dessa sua visão positiva que a gente falou aqui, né? Que é o porquê que você acha, né? O que tem tornado a sua experiência de maternidade mais leve, mais tranquila, mais feliz do que você tinha, né? Imagina a sua vida nesse momento. Eu acho que é um... Eu acho que é um olhar bem orientado assim, né? A maternidade, ela não é um... Ela não é um... Aquela corrida de curta distância, né? Ela é uma maratona. E a gente tem que... A gente tem que se lembrar disso. A gente tem que se lembrar disso, porque é muito fácil a gente... Principalmente as mulheres, né? Acho que mudam bem mais do que os papais. Acho que as mamães, assim, a gente entra com uma intensidade como se ali o... A fase dele, do nosso filho bebê, fosse tudo ali, né? A nossa descoberta como mãe, o nosso... Aquele momento fosse tudo e não é, né? Se você pensar, né? Vamos pensar ali que o bebê... O nosso filho fica sob a nossa tutela por 18 anos. Então, sei lá, um ano, dois anos... Acho que uns dois anos do bebê sendo bastante dependente de você, né? Enquanto ele ainda não faz xixi, ainda não come sozinho, né? Enfim, mas as questões são tão maiores e tão... E acho que você lembrar disso é importante. Lembrar que você precisa estar bem nos 18 anos, né? E que se você se desgastar loucamente durante os primeiros dois anos, você vai ter muita dificuldade depois, né? Eu lembro que eu li uma matéria uma vez de que existe um pico de divórcio depois que o casal tem... O primeiro filho do casal chega a dois anos. E eu acho que tem muito a ver com isso, assim, sabe? De... Da gente viver a maternidade como se fosse a única coisa que existisse, como se aquele período da maternidade também fosse a única coisa que existisse. E sem conseguir olhar de fora, olhar de cima, né? Ver o macro e o micro ao mesmo tempo. E a gente precisa tornar a coisa um pouco mais leve mesmo. Porque se a gente não encontra uma boa rotina para a família, não se reconhece mais como mulher, como esposa, a gente... Depois que o bebê começar a ter a vidinha dele, começar a ir para a escola, o que sobra da gente, né? E como a gente vai evoluir, se desenvolver para acompanhar a fase da criança. Porque, querendo ou não, por mais difícil que seja ter noite mal dormida, a fase do bebê é a parte mais fácil, né? A gente não precisa... A gente ainda não está educando mesmo as vontades da criança, a moral da criança, os valores da criança. Quando a criança começa a crescer e vira um adolescente, a gente encontra situações bem mais difíceis de serem gerenciadas. É um de caráter mesmo, né? De visão... Exatamente. E se a gente não tiver se desenvolvendo junto como ser humano enquanto mãe, a gente vai ter muita dificuldade. Porque eu, nesse momento de vida, eu não tenho capacidade nenhuma de educar um adolescente. Se aparecesse um adolescente pronto aqui para mim, eu falava, ferrou. Não estou pronta para isso. Eu preciso de um tempo de maturação. Então, enquanto eu sou mãe do meu filho, eu preciso ainda me desenvolver como ser humano, como mulher. O meu casamento, ele precisa cada vez mais estar mais estável, e mais forte, mais suencado para aguentar as fases difíceis, né? Então, assim, eu acho que ter esse olhar de que isso não é tudo, né? E aí, por isso que eu falei antes, de olhar para o... Sair um pouquinho do centro, por mais que isso soe meio estranho, mas conseguir olhar para as coisas um pouco de fora, às vezes. Olhar para o seu bebê e pensar, gente, ele é um ser humano. com uma personalidade que eu preciso conhecer, ele vai ter vontades, ele muitas vezes não vai... Ele não vai atender às minhas expectativas, né? Tipo assim, eu sonhei ali com aquela foto de Natal, de família, e às vezes o bebê não vai sorrir, vai chorar, você vai ter que mudar, né? Os seus planos. E o teu filho vai ter uma personalidade... Ou se você tem uma menina, você saiu em colocar os lacinhos e tal, e a menina vai odiar os lacinhos. Então, assim, a gente precisa olhar um pouco de fora, sair um pouco daquilo, sair um pouco das nossas expectativas. E eu sei que é difícil, né? Eu sei que é difícil porque a gente... Acho que a maioria das mulheres, assim, tem aquele sonho de ser mãe, imagina muito. e tem aqueles nove meses até o bebê nascer, e nesses nove meses você imagina mais? Você vai construindo aquilo na sua cabeça e você quer que a coisa seja de um jeito. E nunca é do jeito que a gente imaginou. Às vezes é até melhor, né? Mas nunca é do jeito. Então, acho que... Você ter esse olhar, assim, e não se esquecer como pessoa, como mulher, como esposa. O bebê, ele chega como algo a mais, né? É uma faceta a mais sua. O ser mãe é uma faceta a mais. O bebê é um algo a mais que chega e ele é fruto de algo, né? Eu queria saber se você pode trazer pra gente, Rê, algumas estratégias que você tem adotado no seu dia a dia pra tentar manter esse espírito mais positivo. Eu tenho... Eu tenho uma estratégia muito boa que se desenvolveu organicamente que é... Eu... A primeira soneca do dia do meu bebê, assim que ele capotou, eu vou pro banho e eu tomo um banho quente de 10, 15 minutos. Eu lavo o meu cabelo. Eu ponho uma musiquinha pra tocar nesse banho. Porque não importa o quão curto seja a soneca do bebê, uns 15 minutos, ele vai dormir. Então, gente, toma o banho feliz. Assim, vira em jeito... Saia desse banho e fala assim, pronto, estou pronta para o dia. Se o bebê estiver dormindo ainda, se Deus quiser, ele ainda vai estar, vai direto pro seu café da manhã, coma uma coisa nutritiva, né? Nesse post que eu escrevi, né? Que gerou o seu convite pro podcast, eu tava comendo um avocado toast, que é um café da manhã muito prático pra mãe, que não vai pra... Não precisa cozinhar, não precisa pra frigideira. Você tá comendo ali algo que vai te sustentar, né? Que vai te nutrir, que é gostoso e é muito rápido, muito prático. então, eu acho que eu lembro de ver muita na internet, principalmente, muitos comentários, assim, de, ah, eu tô sem lavar meu cabelo há quatro dias. Eu tenho uma amiga também aqui que ela, a melhor amiga dela teve o bebê acho que uns três meses antes de mim e ela foi visitar a amiga e tal, minha amiga mora na Califórnia e ela foi visitar e a amiga comentou que levava o bebê pro banheiro pra tomar banho, pra fazer necessidades e eu lembro que mesmo antes do meu bebê nascer eu vi aquilo e eu falei acho que isso não vai dar certo comigo e depois e hoje como mãe eu posso falar tenha os seus momentos saiba o que te nutre, né? Esse autoconhecimento é importante. Eu me conheço e eu sei que se eu não tomar meu banho quentinho e lavar o cabelo de manhã eu não sou ninguém. Meu cabelo oleoso ele fica oleoso eu me sinto suja eu fico estressada parece que tá tudo errado eu preciso lavar meu cabelo de manhã eu preciso me alimentar eu preciso estar bem inclusive pra amamentar, né? A gente precisa mesmo a gente tem que estar bem a gente tem que estar hidratado a gente tem que estar comendo bem a gravidez tomou muito do nosso corpo né? Então demora pra gente pra gente se recuperar então cada bebê é único, né? Então não sei se todos os bebês tiram uma primeira soneca muito boa então talvez pra você não vai ser na primeira soneca pode ser na segunda soneca terceira soneca mas pega uma soneca do bebê e vai tomar um banho vai relaxar põe uma musiquinha que você gosta e aquilo que eu sempre falo ah, mas se o meu bebê chorar antes de colocar o bebê pra dormir tem certeza que ele tá alimentado que ele tá trocado que ele tá num ambiente seguro porque se você desligar o chuveiro e ele estiver chorando se ele estiver com fome não é muita fome porque você não tomou um banho tão longo assim se ele fez xixi ou cocô ele acabou de fazer e se ele tá chorando que acordou ele acabou de acordar sabe então mas tem esse tempo porque eu não estaria bem se eu não tivesse todos os dias tirado 15 minutinhos pra fazer esse ritual digamos assim sabe pra me sentir quem eu sou porque eu acho que é isso sabe se minha mãe estiver assistindo nesse podcast ela vai dar risada mas eu sempre tive isso de colocar a música e dançar na cozinha sabe e eu faço isso ainda como mãe o meu bebê tá dormindo ali e eu ainda ponho a minha musiquinha eu ainda danço ao redor da cozinha ainda tenho aquele ainda sou a Renata apesar de mãe né e eu acho que essa estratégia de pegar uma sonequinha e você determinar que essa soneca eu vou fazer o meu ritual é importante não esqueçam de vocês mesmas sabe é importante muito importante e você acha que tem alguma diferença cultural entre Brasil e Estados Unidos que tem permitido um pouco mais essa sua visão positiva na maternidade estando vivendo ela aí olha eu não sei se é uma diferença cultural mas eu acho que a gente aqui tem acesso um acesso mais fácil a coisas que facilitam o nosso dia a dia então eu não tenho ajuda aqui em casa eu não tenho funcionária eu não tenho caxineira mas eu tenho uma máquina de lavar louça a gente tem máquina de lavar e secar a gente enfim então a gente tem muita muita facilidade assim digamos assim isso ajuda muito inclusive né se você que tá grávida tá pensando em gravidade se você puder investir numa lava louça pode parecer besteira mas essas coisas ajudam muito você não me chamar do bebê mas que não é de fato traz ali uma praticidade pro seu dia a dia né exatamente é algo é você é tempo que você estaria dedicando da soneca do seu bebê que é pra você mesma pra você descansar né porque se não não tem jeito né a casa a gente sabe se a casa também tiver uma zona a gente não fica bem então por mais que a gente a gente dá uma relaxada quando o bebê chega não dá pra deixar o prato sujo na pia né então assim o que der pra aliviar e te ajudar é faça né então acho que aqui nos Estados Unidos a gente é mais comum esse tipo de facilidade tecnológica e acho que as pessoas também no geral são mais práticas né então acho que isso ajuda ajuda e eu inclusive quando eu tava no assim que o bebê nasceu eu tive aliás todas as enfermeiras lá da maternidade foram sensacionais comigo mas teve uma enfermeira em específico que ela tava me ajudando com a questão ali da amamentação e tal e ela e ela me falou algo que eu ouvi com o coração digamos assim que ela falou assim olha porque o né o damasquinho tava ali se debatendo com o meu peito e tal e eu falei olha ele não quer amamentar né ela olhou pra mim falou sério ela olhou no meu olho e falou sério olha quem manda é você nunca se esqueça disso porque senão vai ser um problema pro resto da sua vida e eu lembro que eu vi aquilo e me veio na hora assim na minha cabeça aquela imagem da sabe gato quando tem bebê filhote né e aí pega o filhote assim pelo pescoço eu falei assim gente ele é meu filho eu sou a mãe quem é adulta aqui sou eu como assim um bebê de 12 horas não quer amamentar não tem vontade própria sabe aí você peguei o bebê e coloquei no peito sabe tipo assim quem manda sou eu né nesse sentido de que quem sabe o que é melhor pro nosso bebê é a gente e às vezes a gente fica com um pouquinho de dó né eu acho que no Brasil a gente é um pouquinho mais emotivo assim sabe que a gente fica ai mas o bebê não gosta disso e muitas vezes não é que o bebê não gosta ele não sabe então o bebê se o bebê não sabe a pega ele não sabe você tá colocando ele lá ele não sabe o que fazer ele tá chorando não é que ele não gosta de amamentar né então é um pouquinho essa praticidade acho que do americano ela realmente ela ela ajuda um pouco ali no começo em que a gente tá muito ainda fragilizada muito emotiva e o bebê chora a gente fica mal e a gente não sabe o que faz acho que o bebê tá triste e não tá ele só o bebê chora gente é isso que ele faz e como é que isso também tem impactado você tá em outro país tem impactado um pouco da sua rotina né você já contou aí um pouquinho que você hoje tem uma outra dinâmica em casa não tem uma funcionária por exemplo mas como é que tem sido sua rede de apoio aí como é que estar em outro país tem mudado a sua dinâmica de maternidade eu é lógico que tem tem diferenças né você desde desde da da questão cultural então toda a minha referência de mãe é uma mãe brasileira e eu estou num outro país né a minha sogra é americana meu marido é americano né então tem essa questão de que além de me descobrir como mãe e ele se descobrir como pai precisamos fundir duas culturas em uma só casa né então tem uma questão a mais e é lógico né estou assim eu tenho um irmão mais novo mora a uma hora distância que é mais ou menos perto não é do lado mas é mais ou menos perto mas o resto da minha família inteira está no Brasil então tem uma parte que às vezes é positiva como eu falei como eu estava como eu estava com uma necessidade de ficar meio reclusa e minha família é muito 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 grande acho que teve eu lembro assim que quando a minha sogra foi visitar ali no hospital e foi um pouquinho difícil assim pra mim eu lembro que eu pensei cara ainda bem que meus 25 primos não vão passar aqui porque e eu amo todos mas é porque é muita informação é muita coisa né você também ter esse momento você, o bebê e o seu marido né pra você exatamente unidade de família como é que vai funcionar essa dinâmica daqui pra frente exatamente então acho que esse foi o lado positivo mas é lógico que tem o lado difícil né então as coisas são diferentes né o nosso jeito a nossa cultura a mãe brasileira é é ícone né vou contar até três sabe e a mãe americana é bem diferente assim né então acho que o John às vezes olha pra mim ele dá risada assim porque ele me acha né a gente é muito também muito caloroso né então eu eixo esse menino de beijo eu pego ele amasso eu falo assim gente que vontade de morder ele olha pra mim assim como se eu fosse loucona porque o americano é um pouquinho mais frio assim né então então acho que assim às vezes a minha sogra vê eu beijando assim acho que ela deve olhar e falar assim gente que mulher eu amasso meu bebê assim ele fica então assim tem uma questão assim mas acho que o difícil é claro quando você passa por aquele primeiro momento e você se reorganiza é é difícil né os avós não estarem aqui pra 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 tá participando é lógico que eles vão vir e vão visitar de vez em quando mas assim é duas três vezes no ano se muito né não é não é tá ali do lado o tempo todo e e tá convivendo com o bebê e tá e o bebê também conhecendo né os avós os tios então acho que a parte difícil é difícil é mais da a parte mais emocional assim né mas a gente vai a gente vai dando um jeito vai se encontrando né ontem eu vi uma frase que eu achei muito boa foi uma entrevista da Grazi Massafera que ela falou gente a gente vira mãe a gente vira uma leoa ela falou nem a gente sabia que a gente tinha esse instinto ela falou é uma leoa meio desgovernada no início né ainda tenta se encontrar eu achei essa maravilhosa porque é isso né você tem toda a força o instinto tipo calma deixa eu entender o que que tá acontecendo e começa na gravidez e é uma coisa eu me senti assim eu tava tão à isca mas era é que nem você falou desgovernada porque você não sabe exatamente porque você tá meio que naquela meio territorialista assim meio né e muda tudo você começa você dirige mais devagar você presta atenção em todos os lugares você tá tão atenta a sua segurança porque seu bebê tá lá mas é isso é fisiológico biológico é completamente assim eu lembro que um pouquinho antes do bebê nascer eu virei pro John e falei assim nossa eu me sinto como um animal selvagem assim era um negócio assim de porque assim quando deu 37 semanas eu falei eu não saia mais de casa porque eu já tava ficando muito estressada com as pessoas foi só sair de casa pra ir no médico agora eu vou descansar vou me preparar ainda bem que eu fiz isso porque o meu bebê nasceu de 41 semanas tá então assim ainda bem que ainda bem que eu fiz isso e eu foquei ali na minha saúde mental assim e física também pra aguentar tanto o parto quanto o puerfério né então eu realmente me permiti o último meizinho ali antes do do meu filho nascer eu me isolei ali me sabe eu falei não vou deixar ninguém me estressar eu vou me vou me alimentar bem vou descansar vou aproveitar esse último tempinho que eu tenho com o John só nós dois sabe e eu fui bem alicerçada assim eu fui bem assim como se tivesse tava me preparando pra guerra assim sabe e eu lembro que eu comentei isso com o John eu falei assim eu preciso desse tempo sozinha porque eu tô um animal selvagem eu tô sentindo que eu vou brigar com alguém assim eu tava muito arisca assim sabe e aí o comecinho ali do bebê nasce você ainda tá meio desgovernado assim acho que hoje eu me sinto mais tranquila é lógico que a gente ainda leou né qualquer coisa relacionada ao filho a gente tá pronta assim pra brigar mas eu tô eu me sinto mais eu porque eu não sou muito briguenta aliás eu não sou nada briguenta então pra mim isso era muito doido eu sou aquela pessoa que evita confronto então e eu tava tão assim pronta pra brigar eu falei assim gente o que tá acontecendo eu não sou assim essa não sou eu então hoje eu tô mais tranquila assim o John ficava preocupado eu falava assim Renato pelo amor de Deus no Largo já briga porque eu me sentia assim leoa mas já tô melhor gente já tô melhor prometo e você falou você usou um termo aqui de se preparar pra guerra e eu acho que ao longo da nossa conversa a gente foi desmistificando um pouco dessa guerra né e é isso que eu queria te perguntar você acha que a gente cria muito esse instinto né de que a gente precisa se preparar pra algo difícil muito por conta daquilo que a gente vê e daquilo que a gente escuta você acha que o que a gente tem colocado hoje na internet não reflete a realidade de todas as mães e por que que era que a gente sempre né opta por mostrar o lado mais desafiador da coisa a gente não tem trazido muito essa positividade no dia a dia eu acho que é comum do ser humano da gente contar as experiências que são difíceis ou que são diferentes né e além de ser comum pra gente fazer isso acho que tem a questão também da própria tecnologia né a gente ouve falar muito do como fala do algoritmo do youtube do instagram e você assiste um primeiro vídeo ali que te impacta né porque você ouve uma história triste difícil às vezes você não consegue sair daquilo lá e aí o algoritmo só traz mais daquilo mais daquilo mais daquilo e eu essa primeira enfermeira que me comentou que falou assim olha a maioria das histórias no youtube não são boas mas fica tranquila porque a maioria das histórias dão certo e dão tão certo que a pessoa nem se dá conta de um youtube compartilhar e tal mas ela essa foi uma enfermeira que foi logo do comecinho da minha gravidez porque eu também tenho uma história de eu minha instrução atrasou veio negativo só com uma semana que eu fui fazer acho que foi já o terceiro teste que veio positivo eu tive como falo ovulação tardia ninguém sabia a data ninguém sabia exatamente quanto tempo que eu dava masquinha tinha e aí eu fui pra clínica fez ultrassom ainda não aparecia nada aquele desespero espera duas semanas e aí tudo que eu vi no youtube era de que era de mãe era a gravidez que o embriano se desenvolve e gravidez que as mães perdem então eu senti um medo absurdo eu sentia pra mim parecia que toda mãe perdia o bebê toda mulher perdia uma gravidez e por mais que a gente saiba que realmente é comum não é algo extremamente raro mas é comum 25% dizem que acho que é uma em cada quatro mulheres perdem um bebê por mais que isso seja comum não é maioria a gente também não sabe disso né a gente também é importante falar disso porque muitas vezes esse assunto também é desconhecido mas é isso não é a maioria né não é a maioria faz parte mas não é a maioria então você pode engravidar e esperar que vai dar tudo certo não é não é como fala o normal é que 75% de distância é que vai dar certo prazer pra tudo né então assim o número de mulheres que tem partos com boas experiências é muito maior do que o que não tem é muito maior do que as que não conseguem né isso não é demérito de ninguém amamentar você tá aqui pode confirmar é difícil pra caramba então é importante a gente dizer que é mesmo difícil né e muita gente não consegue e tá tudo bem mas muita gente também consegue né então eu acho que é isso a gente colocar também a régua né eu foco no lugar certo né é porque eu lembro que eu quando eu tava chegando perto do bebê nascer eu colocava no youtube assim eu preciso ouvir uma história que deu certo pelo amor de Deus alguém dormiu de noite durante o puerpério alguém se sentiu feliz alguém não teve depressão eu colocava no youtube assim puerpério positivo bom testemunho ter positivo eu tentava procurar de várias formas e não aparecia um vídeo sequer de alguém falando olha gente foi difícil eu tive noite picada o bebê chorava não sabia o que era mas tudo bem sabe eu fiquei bem eu não tive depressão por parto eu tô gostando dessa nova faceta eu consegui conciliar isso com não parecia nenhum testemunho e por isso quando você me convidou eu falei eu quero porque eu quero que alguém assista eu quero que alguém assista e veja olha é difícil tem desafios mas você vai passar por eles e você vai passar bem por eles você não vai ser a pior coisa da sua vida porque eu vi assim vários começaram e eu posso dizer que você está tentando engravidar esse é o sentimento que a gente tem você assiste às vezes você fala gente eu não vou dar conta disso e não precisa ser assim não é não é por aí cada experiência é única a sua experiência vai ser completamente diferente da minha que vai ser diferente da qualquer outra pessoa que você acompanha da influenciadora de YouTube de Instagram da sua mãe a sua experiência e se você tiver dois filhos a experiência do segundo provavelmente vai ser diferente do primeiro é super importante é isso eu acho que conhecimento ele é poder eu sempre falo se informe pesquise leia porque quando você sabe o que está acontecendo eu acho que você fica muito mais confiante no processo muito mais segura do que você está vivendo deveria acontecer mesmo ou não e você toma decisões eu quero ir pelo lado A ou pelo lado B sabendo as consequências de cada uma e de novo avaliando aquilo que funciona para você mas ao mesmo tempo também permita-se viver a sua experiência eu lembro que recentemente uma pessoa da família me perguntou falou você quer que eu conte para você como é que foi o meu processo da FIV e eu fiquei bem na dúvida aí eu falei eu acho que não acho que agora não a médica já me explicou todo o passo a passo ouvir uma experiência que não necessariamente foi boa nesse momento para mim não vai ser bom porque eu tenho que viver a minha até porque assim eu não vou poder tentar de vivê-la então assim para que eu vou já criar essa ansiedade de mim de tudo que pode acontecer nem aconteceu talvez eu não tenha talvez eu tenha mais talvez eu tenha menos mas você já colocou a barra em algum lugar que sempre vai ser a sua comparação exatamente não e eu fiz eu fiz isso com a questão do parto eu lembro que eu não assim logo no começo minha sogra falou assim a Ashley que é a outra nora dela teve muita dificuldade e aí ela quer te recomendar uma doula não sei o que só que eu estava assim com 12 semanas acho e ainda estava passando muito mal aquele começo de gravidez que você tem a náusea e refluxo não sei o que e eu fiquei assim gente eu não tenho condição nenhuma de pensar no parto eu ainda estou passando mal eu não consegui aproveitar essa gravidez sabe eu não consigo nem imaginar ainda eu parindo e durante a gravidez mesmo eu lembro que eu falei assim gente eu vou eu vou para um hospital um hospital muito bom graças a Deus eu confio muito na minha equipe médica esse bebê vai nascer de um jeito ou de outro se acontecer alguma coisa ali no meio do caminho de algum jeito essa médica vai tirar esse bebê é isso que eu me falava sabe porque a gente não tem controle nenhum a gente vai perceber que a gente não tem a gente quer ah eu quero ter um parto tipo A parto tipo B parto tipo cara você não tem controle nenhum você não tem controle nenhum sabe e graças a Deus eu fui com essa mentalidade porque meu parto também é uma história para ela acabar então melhor aconteça né é isso exatamente e Rê você consegue deixar aqui um conselho para as mamães que estão assistindo a gente para quem vai iniciar essa jornada da maternidade agora consigo eu para estruturar esse conselho que eu vou dar eu vou contar um pouquinho da minha jornada com a amamentação porque aí vai fazer sentido eu desde antes de ter o bebê eu já imaginava que ia ter problema com a amamentação porque eu tenho seios muito grandes muito volumosos pesados o meu o meu bico é bem bem curto quase plano então assim eu via aqueles vídeos de amamentação eu falava assim gente do céu não sei como que isso vai acontecer não vai dar certo e aí eu tentava assistir alguns vídeos assim com amamentação com bico plano amamentação com seio grande e assim era muita coisa era tipoia era almofada de amamentação era não sei o que faz assim faz assim e a gente não conseguiu nem reter a informação era tanta coisa que eu falava assim eu não sei eu não vou conseguir não é e você quer porque você sabe que é o melhor para o seu bebê fórmula ainda é caro alguns anos atrás durante a covid a gente teve um problema aqui no estoque de fórmula eu lembro que foi uma correria para os pais porque eu não achava fórmula em mercado nenhum então assim era uma coisa que me deixava meio aflita assim sabe eu não conversava muito com as pessoas sobre isso né não outra coisa que eu aprendi com a gravidez não sangrar em peques de tubarão então tudo que me deixava meio meio insegura assim eu não compartilhava muito com as pessoas né então eu ficava assim gente como que vai ser sabe e já na e eu conversei com duas consultoras de amamentação do próprio hospital e foi bem difícil porque realmente ele tinha muita dificuldade de fazer a pega no meu seio meu seio era muito meu seio era maior que a cabeça dele tadinho pesado e o bico curto e ele é acabando de nascer fraquinho e ele chorava de fome né que o recém-nascido ele vai do tô dormindo pra acordei com fome é uma fome desesperadora então ele chora e ele se debate enfim e aí eu passei a usar a primeira a primeira consultora já me trouxe o bico de de silicone mas ela já me falou olha se você for usar o bico de silicone você precisa extrair leite também porque como a sucção do bebê fica menor a tendência é que o seu corpo produza menos leite ele não vai entender tanto que o bebê tá sugando então se você você precisa também extrair leite é só que também aquilo lá não era muito prático assim porque você tem que se lavar o tempo todo ele às vezes me incomodava um pouco escorria leite assim né por nem fazer uma bagunça aquilo lá é eu também na época tava assim presa a uma posição só né que era era deitada de lado e colocava o bebê era a única posição ali que a a consultora que a gente conseguiu fazer dar certo e a e a minha consultora ainda falou assim olha de noite não a mente não vale a pena o o quando você tava aumentando você produz o citocina dá sono o risco de você dormir é muito grande e o risco de você dormir aumentando deitada com o seu bebê é maior ainda então de noite nem pensar né então assim eu é eu sei lá assim eu me conformei ali com a com a situação e acho que isso também é uma dica pras mulheres um pouquinho de conformismo na nesse comecinho de maternidade é importante tá de você falar assim ó é isso que é é o que é é o que é é o que é não tem muito o que fazer e então assim é por mais que eu não quisesse dar e aí aí eu lembro que no segundo dia o bebê tava chorando muito 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 e eu percebi que ele não tava conseguindo pegar o colostro meu leite ainda não tinha descido e aí a minha aí a enfermeira falou assim meu vamos tentar tirar é difícil tirar colostro quando você tá extraindo porque ele é bem mais grosso e por né graças a Deus eu consegui tirar acho que eu tirei 10 ml de colostro que pra um bebê de algumas horas era suficiente assim e o John é alimentou por primeira vez que eu a primeira amamentação do meu bebê foi o meu parceiro que que deu na verdade que ele deu numa seringa e foi suficiente pra ele dar uma acalmada na sexta-feira que era o terceiro dia que era o dia que a gente ia embora e a gente tinha uma viagenzinha até a nossa casa eu lembro que eu olhei pro John o John olhou pra mim e a gente no nosso olhar a gente tinha decidido que a gente ia suplementar com um pouco de fórmula lá porque a viagem era grande a gente ia tinha que voltar pra casa e aí já tinha consulta com o pediatra então era tudo no mesmo dia eu não sei nem se eu ia eu não sabia se eu ia ter tempo pra estimular com o extrator né com a bomba não sei muito bem o que vocês falam no Brasil mas com a bomba né enfim e eu precisava fazer isso pro leite descer já que o bebê não tava pegando bem então eu não sabia quanto tempo ia demorar pro leite descer enfim então a gente começou a suplementar com com a fórmula no dia seguinte no sábado o meu leite começou a descer mas bem pouquinho assim né saia sei lá 5ml 10ml nem sei quanto saia e aí por por umas duas semanas foi isso assim sabe eu acabei meio que eu achava muito complicado usar o bico de silicone assim acabei não gostando tanto e tava só era extrair a leite dava pro bebê e a noite eu usava a fórmula porque não tinha não tinha muita condição já tava extraindo a cada duas horas pra dar o durante o dia a noite faltava né então eu suplementava com a fórmula até que acho que o bebê devia estar com umas 3 semanas eu tava na casa da minha sogra e eu queria um tempinho sabe sabe quando você quer um tempinho pra você com o bebê e eu não tinha levado e esqueci de levar o bico de silicone e aí eu falei assim quer saber vou tentar né vou ver se consigo amamentar e o bebê pegou do nada o bebê pegou do nada não tinha praticado sem o bebê de silicone não tinha tentado mas acho que por estar mais forte por estar maior sei lá eu sei que ele pegou é e ele ele pegou e aí aos pouquinhos eu fui né fui fazendo eu fui trocando né fui mudando a direção ali né então é é uma história assim que acho que só quando ele tava com 5 semanas ele tá completando 7 só quando ele tava com 5 semanas que eu passei realmente a amamentar de verdade mesmo a todo momento né mas não sou radical se eu precisar da mamadeira aqui e ali não tem problema inclusive assim ele hoje não gosta muito da mamadeira ele fica bravo e eu acho e eu porque que eu trouxe essa experiência primeiro porque tudo que eu ouvi era de que se eu introduzisse a mamadeira de cara o bebê ia ter confusão de bico nunca mais amamentar tá então eu senti assim um leve terrorismo em relação a isso em relação ao bico de silicone também é então assim eu tive que eu tive que relaxar então assim acho que o meu conselho é esse é um pouquinho do conformismo e um pouquinho do relaxar sabendo que você tá fazendo melhor eu precisei dar a fórmula por que que eu vou fazer ele passar fome enquanto eu não eu não tenho condições não consigo fazer ele pegar o meu peito e a coisa aconteceu tão natural tão de uma forma tão orgânica que o meu peito nunca rachou ele nunca sangrou nunca teve pulos porque foi muito aos pouquinhos então assim e é uma história que eu tava até comentei com a minha sogra porque nem minha sogra sabia é o que nem eu tô te falando ninguém sabia de ninguém sabia que eu usava bico silicone ninguém sabia que eu distraía ninguém sabia que eu só sua mamãe tava deitada eu ficou entre eu e o John né e quando eu contei pra ela semana passada inclusive eu falei assim nossa e contei a história eu falei assim meu peito não machucou ela falou caramba isso realmente eu nunca nunca tinha ouvido falar porque é comum né você machuca o peito racha e tal então assim foi uma história completamente diferente de todas que eu tinha ouvido hoje inclusive o meu bebê ele se apegou tanto ao meu peito que ele não quer mais saber de mamadeira ele fica bravo quando eu dou mamadeira pra ele porque ele sabe que tem algo mais quentinho mais gostoso ele se acostumou muito com o peito e foi do meu jeito foi a nossa história é a minha história com ele é a história que a gente tá construindo e só foi possível porque eu relaxei eu precisei relaxar né então a gente às vezes fica muito rígida assim a gente não mas isso é o melhor então tem que ser o melhor é o que é possível é o que você consegue fazer é o que serve na sua família é o que serve na sua rotina é o que serve dentro da sua capacidade emocional de lidar com as coisas porque às vezes você se coloca ali numa situação impossível e você você se quebra você fala gente não tô conseguindo fazer o que eu falei o que eu entendi que eu precisava fazer pra ser uma boa mãe e não é assim a coisa né então acho que isso acho que é o relaxar e o se conformar porque vai ter vários momentos e que o melhor que você entendia você não vai conseguir fazer você não vai conseguir prover você não vai conseguir dar o melhor é o que você consegue é isso que eu tenho a dizer fazer o seu melhor e isso já vai ser sempre mais do que suficiente né eu acho que é se desprender justamente dessas dessas amarras dessas obrigações né mãe não tem que nada né gente mãe tem que fazer aquilo que funciona pra você pra sua família pro seu bebê né e cada um vivendo a sua história a sua jornada Rê antes da gente encerrar porque o nosso papo tá uma delícia acho que a gente trouxe muitos insights muitas dicas aqui pras mamães eu sempre encerro os nossos episódios trazendo uma pergunta aqui que é relacionado ao nosso nome né o nome do nosso podcast que é o Mãe Também Pode agora mamãe há sete semanas o que que Mãe Também Pode? Mãe Também Pode falhar acho que até trazendo né um pouquinho dessa dessa minha experiência com a mamitação com mais acho que tem sido a maior lição pra mim assim a gente pode falhar e quanto mais e quanto mais cedo a gente entende que a gente pode falhar mais cedo a gente se recompõe se reconstrói e encontra uma nova alternativa enquanto a gente não entende né que a gente é passível porque a gente tem uma visão muito romantizada né da mãe e da super heroína porque você mãe eu vou entender todo o choro do meu bebê eu vou saber o que é a gente vai ter uma conexão de cara de outra né de outro de outras vidas enfim de outro né e não é assim é uma construção né tanto a conexão com o seu bebê tanto com a sua capacidade ali de suprir as necessidades dele e e você precisa entender que você vai falhar que vai ter momentos que você vai escolher alguma coisa e você vai falar caramba não foi a melhor decisão deixa eu deixa eu me recompô deixa eu dar alguns passos pra trás e a gente precisa entender isso porque se a gente não entende que a gente vai falhar a gente insiste no erro e a gente e a gente precisa ser muitas vezes a gente tem que ser um pouco mais rápida um pouco mais ágil eu falo assim olha eu tinha certeza que eu por exemplo eu lembro que no começo eu precisava colocar uma bebê pra dormir às seis e meia da tarde porque isso ia me dar tempo necessário com o John porque o John vai dormir cedo porque ele acorda cedo o recém-nascido se você coloca ele pra dormir às seis da tarde ele vai entender que é uma soneca é assim o corpo dele mesmo vai fazer com que ele acorde mesmo que ele não esteja com fome ele vai acordar depois de duas horas porque ainda não está escuro assim não dá não dá você tem que trabalhar conforme a música ali entendeu então exatamente então assim mãe também pode falhar mas é é errando que a gente aprende e vai se construindo e vai melhorando e vai sendo uma mãe melhor a cada dia eu acho que a gente né eu sei que falhar muitas vezes tem um peso mas é isso né lembrar que você nunca foi mãe né e mesmo pra quem foi mãe não foi mãe desse bebê você também está aprendendo a gente se coloca nesse lugar de eu preciso saber ser mãe você nunca foi mãe na vida né então assim tem uma curva de aprendizado e vai ter pro resto da vida né em todas as situações você permitir também desse alto respeito né essa alto gentileza com você de assim eu também não sei eu também estou aprendendo eu estou fazendo a minha melhor né é exatamente Rê muito 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 obrigada pela nossa participação aqui hoje acho que o nosso papo foi uma delícia a gente trouxe muitos insights obrigada por dividir a sua experiência tão latente né tão calorosa ali de quem está vivendo esse perpério e por trazer uma visão tão positiva aqui para as nossas mamães eu que agradeço e espero que quem estiver assistindo quem né se estiver grávida acabou de ter bebê ou está se planejando para engravidar que você consiga encontrar né o a a felicidade no meio do caos digamos assim porque é uma fase que não volta e que é tão gostoso para a gente conseguir passar de uma maneira mais leve sabe sendo um pouco mais tranquilo um pouco mais relaxado então esse é o meu desejo eu acho que é que as mulheres consigam passar por esse momento e de uma maneira feliz assim e positiva lembrando que tudo é fase né obrigada mais uma vez mais um episódio do Mãe Também Pode e a gente se vê na semana que vem tchau 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 Amém.